E tá chegando o grande dia, moçada! 29 marcas já confirmaram presença no Salão do Automóvel Internacional de São Paulo, hein? Várias novidades vêm por aí! Um dos maiores eventos do mundo, o Salão do Automóvel terá presença das principais montadoras do segmento entre os dias 8 e 18 de novembro no São Paulo Expo. A 30ª edição do Salão tem 29 marcas confirmadas e trará diversas novidades, como um espaço maior para test-drive, além de aprofundar no debate sobre carros elétricos e outros assuntos importantes para a indústria automobilística. Audi, BMW, Kaoa, Chery, Chevrolet, Chrysley, Dodge, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lamborghini, Lexus, Lifan, Maserati, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, Rolls Royce, Subaru, Suzuki, Toyota, Troller e Volkswagen são as empresas que mostrarão em primeira mão suas novidades aos mais de 700 mil visitantes que são esperados pela organização. Além dos lançamentos e inovações do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, apresentará Super Máquinas, sonho de consumo de todo aficionado por carros. O Salão do Automóvel é a oportunidade de aproximação das marcas com seu público-alvo, apresentando as principais novidades e tendências. São mais de 700 mil pessoas que poderão ser impactadas diretamente nos dias do evento. Considerado o espaço dos sonhos, o Dream Lounge by Rob Rippert terá 10 super máquinas escolhidas minuciosamente pelas montadoras premium, que participarão do evento como Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Porsche e Roiçóis. O espaço conta com o apoio do Instituto Ayrton Senna, que promete encantar o público do evento com interações e preciosidades ligadas ao maior ídolo brasileiro do automobilismo. Além dos carros, o projeto contará também com super motos. Legenda Adriana Zanotto